Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e no nosso Top 100 em Arte de hoje, uma obra meio sangrienta, revolucionária. Em julho de 1830, os parisenses já estavam de saco realmente cheio do rei autoritário Carlos X. Então eles começaram a montar barricadas em Paris para forçar a mudança do sistema. E teve um pintor que desde a sua janela ele via esse vai e vem louco das pessoas, dessas barricadas, desses fogos, dessa fumaça toda. E teve uma cena que impactou muito nesse artista que era o Eugène Delacroix. Foi quando ocorreu um levantamento da bandeira francesa na Catedral de Notre-Dame. Ele num momento então de arrebatamento com aquilo tudo que ele estava vivenciando, de forma indireta, porque ele nunca participou dessa revolução. O que ele fez? Em três meses ele pintou uma tela enorme, que é de uma importância tremenda para a história da arte, mas também para a história universal. E essa tela é A Liberdade Guiando o Povo. Uma coisinha. Não sei se você viu, mas lá no fundo aparece a Catedral de Notre-Dame. O Delacroix, ele foi amigo e também uma espécie de discípulo do Gerricot, que nós vimos no vídeo passado, lembra? O Gerricot que criou um novo estilo de pintar, conhecido como Romantismo. E o Delacroix também vai ser um pintor romântico. Em poucas palavras, o que isso significa? Que as cores e as emoções são os elementos fundamentais das telas. E tal qual fez o Gerricot lá na Balsa da Medusa, aqui o Delacroix também vai usar uma composição em pirâmide. E vocês veem que no ápice dessa pirâmide nós temos um personagem feminino que encarna a liberdade. Portanto, é uma alegoria, né? Porque a liberdade não tem uma cara. Então, ela está representando a liberdade. E ela alça a bandeira francesa. O quadro, ele está claramente dividido em duas partes. Vamos ver? A parte inferior, mórbida, onde estão os caídos, mortos e feridos. E onde predominam as linhas horizontais, que passam essa ideia de falta de movimento. E a parte superior, que ocupa mais ou menos dois terços da tela. Onde predominam as linhas verticais e diagonais, que dão dinamismo e que geram essa percepção que existe uma tensão nesse quadro. Que existe muito movimento nesse quadro. A paleta. Predominam as cores escuras, ocres. Mas, em alguns pontos, vemos que existe uma quebra dessa paleta com a introdução de umas cores mais vibrantes. E muitas vezes relacionadas com a bandeira francesa. Por exemplo, na meia do homem, praticamente nu e morto, a gente vê o azul. Na vestimenta do homem de quatro, que olha a liberdade, a gente vê as três cores da bandeira francesa. O vermelho, o branco e o azul. Então, esses pontos são pontos importantes de luz que vão fazer toda a diferença no quadro. Nesse quadro, tem um excesso de coisas acontecendo, de personagens. Mas é um excesso controlado. Porque ele vai até o limite para que o quadro não ficasse grotesco. E para que ele usa isso? Para que nós ficássemos atordoados diante dessa tela. E sentíssemos toda aquela confusão que acontecia e que ele viu naquele momento. E parece que a gente vai fazer parte do quadro, né? Porque parece que essa multidão guiada pela liberdade vem na nossa direção. O Delacroix, ele levou a tela para o salão de 1831. Lembra que ele pintou em 1830, quando aconteceram os fatos. Aliás, esses fatos não têm nada a ver com a Revolução Francesa de 1789. Tratam da Revolução Ocorrida das Barricadas de 1830. Então, o Delacroix, pintou a esquadra em 1830, levou para o salão de 1831. O governo comprou a tela, mas escondeu. Porque a tela, gente, ela não agradava nenhum dos bandos. Nem o bando do governo, porque a liberdade aparecia suja, andando sobre mortos. E nem o bando dos revolucionários, porque apareciam alguns soldados revolucionários, levando pertences da Guarda Real. Então, o que comprovava que haviam ocorrido saques durante aqueles dias. Então, esconderam e tal. Tanto que chega um momento que até devolvem a tela para o Delacroix. E ela só é exposta no Louvre, depois que o pintor já havia falecido, em 1874. E ela está lá até os dias atuais. E lembra, né, que se você quiser saber o que é essencial do Museu do Louvre, as peças essenciais, e se divertir a beça, eu tenho esse guia aqui. Essa tela foi tão importante para a história como para a arte. Lembra o que eu falei no começo? E por que para a história? Porque ela virou um estandarte das revoluções. Por exemplo, na Revolução Estudantil de 1968, as estudantes subiam nos ombros de seus companheiros, replicando a posição da liberdade no quadro de Delacroix, muitas vezes só erguendo os braços, ou mesmo portando a bandeira francesa. E isso aconteceu em outras manifestações de rua, na França, até 2010. E a gente, claro, não pode esquecer que esse quadro virou a capa do CD Viva la Vida, do Coldplay, que pregava uma revolução musical. No próximo vídeo, mais arte. Para você não perder, já sabe, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos, me segue nas minhas redes sociais. E hoje eu te deixo aqui, das Canarias, com um mega beijo no teu coração.